e aí e aí e aí e aí e aí a 3km da praia do Maceió olha aí gente carro passando ali nosso carro parado no ar o Fusca está hoje aqui em uma belíssima praia praia das caraúvas olha que linda a praia leva pra você um pouco aqui da praia já que nós moramos na praia é aquela estrada ali em cima onde os carros estão passando ali está vendo lá aí dá acesso a praia do Maceió agora que interessante aí reflexo da água mostra aí as nuvens ali na frente está pegando o camarão olha aí gente o espelho da água aqui aí você vai levantando se depara aqui com as ondas olha que bacana vamos entrar um pouco aqui no mar olha aí a ondazinha quanto vem aí olha aí mas está nas praias aqui no nosso camusinho cidade mudosca né E aí, enquanto a gente não pega a estrada, né, quando a gente não vai novamente para o asfalto, nós vamos mostrando a vocês aqui imagens bonitas assim, como essas aqui, se você que assiste aí, diga para nós de onde você está assistindo aí os nossos vídeos, o que que você gostaria mais, né, que a gente mostrasse aqui das praias, aqui só é praia, mar e praia. É interessante aqui, eu acho, quando uma onda vem assim, ó, e ela volta, deixando aqui Um barulho do mar, que bacana. Alguns amigos aí descem, ó, gente, eu vou lá em cima ali, ó, deixa eu ver se eu estou aqui, essa Kombi aí é de algum amigo combeiro aí, ó, que está passeando, se eu estivesse mais próximo, ia bater um papo com ele ali, o cara tem uma Kombizinha aí, ó, na estrada. Olha aí, ó, não dá pra ler o nome dela, mas é um amigo aí da estrada aí, ó, de Kombi, muito legal, né, passando lá com o destino ao mar, saiu, aí os pássaros aí, é o canal de Fusca pelo Brasil.